Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira parte do mini curso Mulheres Brasileiras nas Ciências Diálogos Interdisciplinares para o Cotidiano da Sala de Aula. Eu me chamo Leonardo Ribas, sou discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, setor palotina, e dentro da área das Ciências Biológicas, eu desenvolvo pesquisa relacionada ao estudo dos peixes em duas grandes vertentes. A primeira delas com sistemática taxonomia de peixes neotropicais e a segunda com ecologia de invasões biológicas. Além disso, eu trabalho junto ao projeto de extensão para o vestibular comunitário, no qual ministramos aulas das disciplinas do currículo básico comum para alunos que concluíram, sou concluintes do ensino médio da rede pública e privada de ensino. Relembrando um pouco do que já foi trabalhado nos módulos anteriores, a Jô trouxe um apanhado sobre alguns conceitos importantes relacionados à luta feminista e discussão de gênero, além de trazer alguns nomes de mulheres brasileiras na área das Ciências Humanas. No segundo módulo, o Admir trouxe alguns nomes de destaque de mulheres na área das Ciências Biológicas. Nesse terceiro e último módulo, vamos ter uma abordagem um pouco diferente das demais, muito embora a gente vá conhecer e enaltecer outros nomes de mulheres. Dessa forma, o foco desse terceiro módulo vai ser dividido em dois. O primeiro deles, a gente vai falar sobre a participação das mulheres trans e das travestis na pesquisa científica e o segundo, sobre a importância da divulgação do trabalho realizado por mulheres. Iniciando, então, a primeira parte, sobre a perspectiva interseccional na pesquisa, a invisibilidade das mulheres trans e travestis na pesquisa brasileira. O conceito de interseccionalidade foi trazido pela Jô, mas precisamos ter um entendimento muito claro sobre o que, de fato, é interseccionalidade. Esse conceito é pensado por vários autores como uma categoria teórica, que focaliza vários sistemas de opressão. Em particular, articula raça, gênero e classe. Dessa forma, a interseccionalidade, ela permite uma maior compreensão das desigualdades existentes. Então, a partir disso, a gente entende que uma mulher cis branca, ela sofre preconceito diferente do que uma mulher cis negra. A mulher cis negra vai sofrer preconceito por duas vias de preconceito. A primeira por ser mulher, a segunda por ser negra. Uma mulher trans negra vai sofrer preconceito por três vias, e assim sucessivamente. Então, dependendo do lugar social que essa mulher ocupe, ela vai possuir desafios maiores para o acesso dos seus direitos. E antes da gente começar a falar sobre nomes de mulheres trans na pesquisa científica, é importante a gente esclarecer alguns termos que, de certa forma, eles são comuns, mas que muitas pessoas acabam se equivocando na utilização deles. O primeiro ponto é a diferença entre orientação sexual, sexo biológico, identidade de gênero e expressão de gênero. A identidade de gênero é o gênero com que a pessoa se identifica. Há quem se perceba como homem, há quem se perceba como mulher, como ambos, ou mesmo com nenhum dos dois, que é o caso dos não binários. A orientação sexual, por sua vez, ela depende do gênero pelo qual a pessoa desenvolve atração sexual e laços românticos. A expressão de gênero refere-se às maneiras que as pessoas usam para expressar o seu gênero na sociedade, desde o uso das roupas, acessórios, aos detalhes físicos, como os gestos, os trejeitos, as atitudes e o timbre da voz. E, por último, o sexo biológico é aquele que a pessoa nasce, podendo nascer com sexo masculino, sexo feminino. O segundo ponto para esclarecimento de alguns termos é a diferença entre drag queen, travesti e transexual, que muitas pessoas acabam embolando esses conceitos e não são a mesma coisa. Aqui temos imagens com três grandes personalidades da música que representam claramente essa diferença. O primeiro é drag queen, que é um artista que usa roupas e elementos, como a peruca, maquiagem, que são frequentemente do gênero feminino, para fins de entretenimento, ou seja, um estado de arte. Não tem nada a ver com identidade de gênero ou com orientação sexual. Qualquer pessoa, independente da orientação sexual e da identidade de gênero, pode ser drag queen. Para exemplificar, nós temos Pablo Vittar. No segundo ponto, a gente tem travesti, como representante linda quebrada, que é uma designação para as várias identidades de gênero possíveis dentro do grupo de transgêneros. E é muito comum associar o termo, a mulher transexual, esse termo, aliás, travesti, à mulher transexual que não fez a cirurgia de redesignação sexual. Mas é uma percepção muito equivocada. Já que não são as genitálias que definem o gênero. A decisão de se reconhecer como travesti, mulher transexual ou mulher transgênero, cabe à própria pessoa. E cabe a nós respeitar esse reconhecimento. E é interessante ressaltar que travesti, ele é quase que exclusivo. Ele é, não. É um termo exclusivamente latino-americano. E a falta de oportunidade, a marginalização desse grupo, muitas vezes faz com que as travestis sejam associadas à prostituição. Embora as travestis cada vez mais estejam presentes no mercado de trabalho formal e na ocupação do ensino superior. E transexual é a pessoa que se identifica com o gênero assinalado no seu nascimento. Aliás, que não é aquele do seu nascimento. Em determinados contextos, essa palavra pode ser sinônimo de transexual ou ainda englobar uma série de outras identidades, como não-binários e agêneros. Como exemplo disso, a gente tem em Lineker, que é uma mulher transexual. A diferença entre transexual, mulher trans, transgênero, ela basicamente é delimitada pelo reconhecimento da própria pessoa, tá? E não há como a gente falar sobre transexualidade e feminismo sem citar a frase de Simone de Beauvoir, que foi uma filósofa que encabeçou uma das grandes fases do movimento feminista e que tem sido até hoje um princípio norteador da luta. Beauvoir, em O Segundo Sexo, falava de como a definição do que é feminino e o que é masculino não é biológica e tão pouco inato, mas é constituída socialmente de acordo com as referências ao longo da formação, do tempo e do local onde se vive. Então, a frase dela, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. E é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como o outro. Mas, ao falar de transexualidade, a frase vai além de questionar os papéis e o lugar feminino e masculino na sociedade, servindo para questionar a definição de ser mulher e ser homem pelo seu gênero e não pelo seu sexo biológico. De forma simplista, a transexualidade seria a discordância entre o sexo biológico e o gênero com o qual a pessoa se identifica. Um homem não é, de fato, o homem só porque nasceu com pênis e testículo, mas porque ele se identifica dessa forma por vários motivos. Da mesma forma que uma mulher não pertence ao gênero feminino apenas por ter nascido com os órgãos sexuais femininos, vagina e útero. Isso significa que mulheres podem ter pênis e podem querer ou não se transformar no seu corpo ao longo da vida para que seja como do gênero a que pertence os homens da mesma forma. Ou seja, uma mulher trans não necessariamente ela tem que passar por uma cirurgia de redesignação sexual para que, de fato, seja considerada uma mulher. Porque, ai, só um momento, desculpa. Porque vários autores defendem que o gênero ele não é delimitado pelas genitálias, tá? E sim por uma construção social. Nesse contexto, gradativamente, as pessoas trans elas vão ocupando os espaços da sociedade incluindo dentro da universidade. Embora ainda seja um espaço com pouca visibilidade e, por muitas vezes, opressor, muitas mulheres trans elas se destacam em suas áreas não por ser apenas transexuais, mas por desenvolverem trabalhos excepcionais, muitas vezes dignos de premiações, em meio a uma sociedade que é machista, patriarcal e transfóbica. Dessa forma, a gente vai falar rapidamente sobre quatro pesquisadoras transexuais que têm grandes destaques em algumas áreas. Na área da física, na área da literatura, nas áreas humanas e assim por diante. Dentre elas, Daniela da Silva Prado, Maggie Rayara Gomes da Silva, Jaqueline Gomes de Jesus e Vivian Miranda. A primeira delas que a gente vai falar é Daniela da Silva Prado. A Daniela, ela fez graduação em bacharelado e licenciatura em letras na USP. Ela, posteriormente, na mesma universidade, ela fez mestrado e doutorado. A linha de pesquisa do mestrado dela foi em língua e literatura francesa, juntamente com o doutorado. Daniela, logo após o doutorado, ela mudou-se para o Canadá, onde até hoje ela concluiu o seu pós-doc na Universidade de Quebec. E ela vive lá até hoje e ela escreveu sobre a presença do humor na escrita feminina do Quebec no século XIX. Inclusive, nessa foto aqui, ela está apresentando um trabalho que foi fruto da tese em um evento lá em Montreal, em 2017. A segunda pesquisadora é Maggie Hayara de Jesus. E Maggie Hayara, ela foi a primeira travesti negra a conquistar o título de doutora na Universidade Federal do Paraná. Na tese, para ela conquistar o título de doutora, ela partiu da própria vivência para escrever e foi apresentada em 2017 em Curitiba. Mas para chegar até o título de doutora em educação, Maggie, ela percorreu um longo caminho. A gente sabe que não são vivências iguais para uma pessoa cis, uma pessoa trans. Não são as mesmas oportunidades. Há muito o processo de marginalização das travestis. E Maggie, ela é nascida em Cianorte, aqui no interior do Paraná, na região mais norte. E iniciou a vida acadêmica lá nos anos 90, quando estudou desenho e história da arte na Escola de Música e Belas Artes, na Embap, em Curitiba. Na tese de doutorado, ela questiona do porquê uma bicha preta decide se aventurar pela carreira docente. E, de acordo com ela, esse retorno representa um acerto de contas com o passado. E uma forma de empoderamento, tanto para ela, quanto para outras travestis negras que usam ela como exemplo. Depois de atuar como professora substituta no setor de educação da Universidade Federal do Paraná em Curitiba, por dois anos, Maggie, ela agora é professora da Universidade Federal do Paraná e coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR. Além disso, ela dá aulas de desenho e pintura para crianças na Fundação Cultural de Curitiba. E, recentemente, uma notícia muito recente mesmo, foi aprovada na Câmara de Vereadores de Curitiba o projeto de lei de cidadania uronária para a MAG, que é, inclusive, muito apoiado pela Universidade Federal do Paraná. Deixa eu só ler a frase dela. A bicha preta migra dos cantos escuros da escola, do fundo da sala de aula, para a mesa da professora. Essa frase foi uma das mais incríveis proferidas por ela e representa muito a realidade dos homossexuais negros, dos travestis negros, que muitas vezes estão associadas à marginalização pelo excesso de preconceito em cima, tanto por serem negros quanto por serem travestis ou homossexuais ou transexuais. Então, de fato, a ascensão na educação de Maggie levou junto com ela várias outras travestis, vários outros homossexuais. a segunda figura que a gente vai falar é sobre Jaqueline Gomes de Jesus, que ela é ativista e escritora. Ela se formou na Universidade de Brasília, possui mestrado e doutorado em psicologia e ela fez pós-doc na Escola Superior de Ciências Sociais na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. A produção acadêmica de Jaqueline, ela não se restringe às questões de gênero e transexualidade. Ela tem mais de 60 publicações, dentre elas, escreveu sobre vários assuntos. Na dissertação de mestrado, por exemplo, ela descreveu sobre o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. No doutorado, ela pesquisou sobre as paradas do orgulho LGBT e no pós-doutorado, ela correlacionou os temas de trabalho e movimentos sociais. Em 2012, ela publicou um artigo que é citado até hoje em trabalhos relacionados à transexualidade e identidade de gênero, que é orientações sobre identidade de gênero, conceitos e termos. Em 2014, ela lançou um livro, Transfeminismo, Teorias e Práticas. Em 2015, ela lançou um outro livro, Homofobia, Identificar e Prevenir. Então, ela é, além de ativista, ela é escritora, ela publica muita coisa, todos relacionados à discussão de gênero, à discussão de visibilidade transexual ou homossexual de uma forma geral. Uma das frases dela, pessoas trans me referenciam, principalmente estudantes e jovens, mas eu vejo pouca referenciação de colegas mais antigos e de pessoas cis. Quando comecei a fazer concurso para instituições públicas, também percebi uma dificuldade para ser aceita. Isso é uma realidade muito presente, porque as publicações envolvendo as discussões de gênero não são exclusivamente para pessoas transexuais ou para a comunidade LGBT, elas são para discussão principalmente das pessoas cis, porque o maior índice de preconceito de transfobia são gerados pelas pessoas cis, né? Só que, infelizmente, a gente tem aí um subaproveitamento dessas publicações voltadas para esse público. A terceira, a quarta, aliás, pesquisadora é Vivian Miranda. Vivian Miranda, ela é física pela UFRJ, ela fez mestrado, doutorado e a graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2003 e 2010. Atualmente, ela é a única brasileira a ter um projeto com a NASA para a construção de um satélite. É um satélite que custa mais de 3,5 bilhões de dólares e que eles têm pretensão de deixar cinco anos em órbita. ela fez dois pós-doutorados, um na Universidade da Pensilvânia e outro na Universidade do Arizona, ambos nos Estados Unidos. E, atualmente, ela é associada à Universidade do Arizona e, recentemente, coisas de dois anos, ela recebeu o prêmio Leona Woods Award, que reconhece o sucesso de cientistas mulheres e ela recebeu esse grupo por dar visibilidade a grupos subrepresentados e LGBTQs na área de física, né? E, então, a história de Vivi Miranda é muito incrível porque ela fala que ela conseguiu se identificar, conseguiu começar o seu processo depois que ela já estava no doutorado, né? Ela ficou com medo de sofrer maiores preconceitos ainda dentro do meio acadêmico, mas ela teve um grande apoio da comunidade científica que ela estava inserida quando ela decidiu assumir a sua transexualidade, né? E, hoje, ela é muito bem sucedida, né? Ela ainda trabalha ativamente na área, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo reconhecimento da área dos LGBTs, né? Da área de física, aliás, principalmente voltada a mulheres e pessoas LGBTQs e uma das frases dela foi por meio da astronomia que me interessei pela física. O sonho de fazer astronomia e o sonho de ajustar o meu gênero nasceram mais ou menos na mesma época, na infância. Através dessa frase a gente pode ter a realidade de, basicamente, todas as pessoas trans, né? Que descobrem a sua transexualidade muito cedo, só que, infelizmente, elas não conseguem deixar esse gênero por si só se expressar pelos vários preconceitos da sociedade, né? A gente percebe que a transexualidade era muito presente no Brasil, bem mais que a homossexualidade. Atualmente, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo e você se expressar transexual no Brasil é você se arriscar a um nível antes de jamais realizado, né? Então, a busca pela aceitação do seu próprio gênero ele é um ato gigantesco. Então, a presença de mulheres transexuais na pesquisa científica é uma representação gigantesca, é uma representação importantíssima que a gente tem. São apenas quatro, eu trouxe, aliás, quatro mulheres trans, mas os números eles crescem cada vez mais, só que, infelizmente, a gente tem, de fato, poucas mulheres trans com o título de doutora no Brasil. Isso devido aos vários processos de preconceito, de marginalização, de segregação social. Então, reconhecer o trabalho excepcional dessas pesquisadoras é o primeiro passo para a gente popularizar, né? Para a gente ter uma, cada vez mais pessoas trans na universidade. Hoje em dia, inclusive, uma das pesquisadoras, Vivian fala que hoje em dia na Universidade Federal do Rio de Janeiro há muito mais pessoas trans do que quando ela atuava. Jaqueline, é a mesma coisa. Todas as pesquisadoras relatam que atualmente o índice de pessoas transexuais na universidade é muito maior do que quando elas estudavam na graduação. isso devido aos processos de desconstrução de pensamentos e assim sucessivamente. Finalizando, então, finalizando não, caminhando para a finalização do nosso módulo, a gente entra na segunda parte que falaremos sobre a sororidade na pesquisa científica, a importância da divulgação de trabalho de pesquisadoras brasileiras. tão importante quanto ter mulheres ocupando os espaços na área científica é divulgar o trabalho realizado por essas mulheres. Esse é um ponto chave para o reconhecimento desses esforços. Talvez até um dos grandes contribuintes para a omissão das mulheres nas ciências é a própria falta de visibilidade que os seus trabalhos têm. Por vezes, esses trabalhos realizados por autoras femininas não são legitimados por revistas científicas que têm como editores a maior parte homens ou determinadas áreas que são majoritariamente constituídas por homens e acabam não reconhecendo o trabalho dessas mulheres. Isso é muito comum nas áreas das engenharias e das ciências biológicas onde se tem o entendimento de que são áreas de esforço físico maior e, portanto, não são áreas para mulheres, o que é um engano total. Não existe nenhuma área que seja exclusiva de algum gênero ou de outro. Nesse contexto, então, gradativamente, temos o surgimento de grupos de divulgação de trabalhos realizados por mulheres. Por vezes, esses grupos são constituídos apenas por mulheres, que é a questão da própria sororidade, de você tornar conhecido o trabalho realizado por suas colegas. O primeiro deles é uma plataforma incrível disponível na internet. vocês podem acessar por esse link que está disponível aqui. É o Open Box da Ciência, que é um projeto que revela as pesquisas de mulheres brasileiras em várias áreas do conhecimento. Foi basicamente um levantamento de dados e análises de informações que eram contidas na plataforma Lattes. E, nesse site, a gente tem uma visão bem interativa, muito interativa mesmo, a gente consegue ver por área, a gente consegue ver por pesquisadora e, ali, como eu mencionei, é organizada por áreas e é disponibilizado às pesquisadoras destaques de cada área de acordo com a quantidade de publicação. Ou seja, são basicamente 250 pesquisadoras e elas vão selecionando as com maior visibilidade, as com maior publicações dentro das áreas das ciências biológicas, aí tem as sub-áreas dentro das grandes áreas e assim por diante. é muito legal porque você consegue selecionar uma área específica, uma sub-área específica, então é uma plataforma que vale a pena a gente consultar para ver até quais pesquisadoras, quais trabalhos são destaques nas áreas, tá? É um trabalho desenvolvido por mulheres que tem como objetivo divulgar o trabalho realizado por mulheres, então é algo extremamente importante. Aí, daqui para frente, eu vou falar sobre duas páginas no Instagram, que é da área das ciências biológicas, mas é só para exemplificar, que são grupos de duas áreas das ciências biológicas, o primeiro deles é a Wiki2Mulheres, que é um grupo criado para divulgar o trabalho de mulheres que trabalham com peixes em suas diversas áreas, na área de produção de peixes, na área de taxonomia, de conservação, de ecologia, de qualquer área que vocês possam imaginar, de comportamental e etc. E o que é legal a gente colocar, às vezes, os neurônios para pensarem, é que é muito comum as pessoas associarem várias áreas várias áreas do conhecimento com homens, como é o caso da ectiologia. Normalmente, quando se fala, pensa em uma ectiologia, uma pescaria, na hora, é muito comum que as pessoas associem logo a figura masculina, um homem pescando, ou até mesmo na ciência como um todo, pensa em um cientista, logo vem um homem de geleco com o cabelo meio contrajeitos de louco, então é muito comum quase que involuntário as pessoas realizar esse tipo de pensamento, por quê? porque é um longo processo de mistificação de que essas áreas são pertencentes a homens, o que não é correto, o que é totalmente mentira. E a área de ectiologia é uma delas, como eu mencionei, até projetos de extensão, teve alguns projetos que eu participei que a gente falava sobre a biodiversidade de peixes de determinadas cidades, e a gente falava, pensa aí na pescaria, o que você enxerga? Ah, um homem pescando, ou pesquise em uma, até mesmo se pesquisarem no Google, pescaria vai aparecer na maioria das vezes homens pescando, né, porque são áreas que por vezes foram associadas ao pensamento masculino, e esse grupo ele vem justamente para desmistificar essa ideia de que trabalhar com peixe é só para homem. Na página do Instagram, então, a gente, a gente consegue ver lives interativas sobre vários assuntos, a divulgação do trabalho das mulheres e muitas questões problematizadoras e vários outros tipos de conteúdo. Aqui, como, por exemplo, tem duas lives, né, e a primeira aqui são duas pesquisadoras incríveis da área, que é a doutora Verônica Slobodion da Universidade de Brasília e a doutora Priscila Camelê da Universidade Federal da Bahia, são duas ectiologistas incríveis e que fazem parte desse grupo e que sempre estão divulgando o trabalho de mulheres na área da ectiologia. Nessa foto foi um evento, um simpósio realizado no Congresso Brasileiro de Zoologia nesse ano, em 2020, em março, antes da pandemia, no qual eu tive a oportunidade de prestigiar e nele discutiam a diversidade na ectiologia, né, era passado, presente e futuro da ectiologia e tinha uma aba que era a diversidade na ectiologia e foi falado muito sobre a mulher na ectiologia. Além, é claro, de no próprio Congresso ter um simpósio exclusivo para mulheres na zoologia e é muito comum que a gente veja atualmente o surgimento de vários simpósios que discutem a presença da mulher nas várias áreas do conhecimento, não porque as mulheres começaram a participar só agora, mas porque só nos últimos 20 anos que começou-se a discutir como que ocorreu o processo de invisibilização, porque as mulheres já estão inseridas na ciência há muito tempo, a diferença é que elas foram invisibilizadas pelos outros, pelos homens, tá? Essa frase aqui, ela é algo extremamente importante quando se pensa em preconceito de gênero dentro da pesquisa em ciências biológicas. Além dos homens produzirem a ideia de que mulheres não pertencem a esses espaços, principalmente onde áreas do conhecimento, áreas da pesquisa científica que exigem um esforço de coleta, como basicamente todas as áreas da biologia, temos a questão de assédio sexual por parte dos demais pesquisadores, funcionários das universidades, entre outros homens, né? Então, envolver-se em atividade de campo é um fator importante para o desenvolvimento da carreira científica, mas como são as experiências vivenciadas por mulheres no trabalho de campo. Vamos conversar sobre isso e nesse simpósio no Congresso Virtual realizado pela Universidade Federal da Bahia, teve vários relatos de pesquisadoras que falaram sobre a respeito dos assédios sofridos por outros pesquisadores, por vários outros colegas, e algo extremamente grave dentro da pesquisa e que muitas vezes acabam sendo omitidos porque dentro da pesquisa científica a questão dos homens, da relação entre a relação machista dos homens, ela ainda é muito grande. Não deveria ser, mas infelizmente ela ainda é. Outro grupo dentro da área da biologia é o Herpetologia segundo Herpetologas, que é um grupo dedicado para a divulgação das mulheres que trabalham com anfíbios e répteis, que são sapos, as rãs, as salamandras, as serpentes, tartarugas, jacarés, lagartos e etc. Que muitas das vezes as pessoas acham que são animais muito perigosos para as mulheres trabalharem. Mas a verdade é que os animais são perigosos para qualquer pessoa mexer, dependendo do tipo do animal. Não existe uma serpente peçonhenta e ela é mais perigosa para uma mulher do que para um homem. Não, isso não existe. Ela é perigosa para qualquer pessoa. Existe um manejo correto para você lidar com esse animal. Existem protocolos para lidar com esse animal. E isso se aprende em qualquer área do conhecimento. E nesse grupo vocês podem ver que não tem relação nenhuma. Temos centenas de pesquisadoras divulgando seus trabalhos com os mais diversos animais e tornando a área cada vez mais ocupada pelas mulheres. Aqui, por exemplo, nós temos uma notícia que saiu da divulgação do grupo em rede nacional. Cientistas incentivam a participação de pesquisadoras nos estudos de anfíbios e répteis. Rede social é ferramenta para divulgação científica e educação ambiental. Então, os grupos de divulgação estão ganhando uma proporcionalidade muito maior, uma visibilidade muito maior. Mas qual é a principal importância dessa divulgação? Basicamente, mostrar para as meninas e outras mulheres que elas podem trabalhar em qualquer área do conhecimento que elas desejam e que o seu gênero não deve ser fator limitante para isso. Aqui, algumas imagens de pesquisadores trabalhando com reptilianos, com serpenteformes e isso desmitifica toda aquela ideia de que há de que tem um gênero específico para trabalhar com esses animais. Não existe nada disso. Aqui, eu coloquei o link para vocês acompanharem as páginas do arquiteto herpetologia segundo as herpetólogas e o ICTOFAL e o ICTOMulheres, gente. Deem visibilidade para as pesquisadoras. Se vocês estão cursando o ensino médio e não sabem o que querem fazer ainda como se graduar, pesquisem a respeito de grupos que divulgam mulheres e se alguma pessoa falar que determinada área não é para você ser mulher, é uma total mentira, tá? Não confiem e sempre haverão mulheres ocupando esses espaços. Por fim, galera, eu divulgo aqui uma rede de projeto que é o Meninas nas Ciências, né? Ele não é um projeto específico de algum lugar, ele ocorre no Brasil inteiro, tem centenas de projetos que visam articular o trabalho de pesquisadoras das universidades com alunas do ensino básico para que ocorra a inserção dessas meninas na área das Ciências tanto exatas quanto biológicas quanto engenharia quanto engenharias e computação, tá? Aqui em Palotino nós temos o Rocket Girls que é esse rosa do meio que é coordenado pela professora Mara, a mesma professora que coordena o pré-vestibular comunitário onde as meninas constroem minifoguetes, né? Associado à área de física, área de robótica e etc. e além disso contribuindo para esse projeto nós temos a professora Rita de Cássia dos Anjos que ela recentemente foi uma das sete mulheres ganhadoras do Prêmio L'Oréal Brasil Programa para Mulheres na Ciência 2020. Aqui são as sete mulheres que receberam o prêmio, a professora Rita de Cássia é a segunda mulher que está ali e a professora Rita como sendo pesquisadora negra ela já vivenciou ela mesmo relatou isso em várias palestras que ela dá ela já vivenciou situações de racismo dentro e fora da universidade e ela acredita na importância de aumentar as oportunidades de acesso de representação da população negra nas carreiras de maior prestígio e remuneração porque a gente sabe que ainda assim os cargos de liderança os cargos de maior prestígio e remuneração são pouco ocupados por negros e menos ainda por mulheres negras levantando novamente a importância do entendimento da interseccionalidade aqui tem uma das frases mais incríveis proferidas por ela quando você mostra que passou por dificuldades quando você fala da sua realidade e mostra para as meninas que é possível elas se animam então isso é o fator principal para a divulgação dos seus trabalhos dos trabalhos das mulheres por o inatocimento do trabalho das mulheres que é essas mulheres elas vão servir de inspiração para outras mulheres para meninas que estão em casa para vocês que estão assistindo esse minicurso então as mulheres elas ocupam todos os espaços não há nenhum espaço que não é ocupado por mulher a diferença é que muitas das vezes a gente não tem conhecimento mas sim há mulheres em todos os espaços da sociedade porque não há nenhuma imposição de gênero que as impeçam não há nenhuma necessidade de gênero que impeçam mulheres sejam cis ou sejam trans de ocupar os espaços tá e galera a gente chegou então ao final do nosso minicurso eu, Jo e Admir a gente espera que vocês tenham aproveitado ele ao máximo e a gente se coloca à disposição para eventuais contribuições discussões ou sugestões reclamações e só que para que vocês possam ser certificados é necessário que vocês realizem uma atividade e que encaminhem para o e-mail da coordenação todas essas informações elas estão na descrição aqui do minicurso do vídeo mas eu estou reiterando aqui para ficar mais fácil para vocês lembrarem sem vocês entregarem essa atividadezinha vocês não vão conseguir o certificado tá e para a nossa atividade vocês vão precisar escrever uma coisa bem básica de no máximo 35 linhas sobre alguma mulher que inspiram vocês pode ser uma mulher que a gente falou aqui pode ser a Berta Lutz pode ser qualquer outra mulher que foi falado pela Jo pelo Admir por mim ou pode ser uma mulher que a gente não tenha citado mas que vocês se sintam inspiradas para essa mulher ou inspirados né fala um pouco sobre a área que ela atua o porquê que vocês admiram como que elas inspiram como que é o trabalho se houve alguma dificuldade mas não precisa ser algo extremamente elaborado tá só que lembra são só até 35 linhas senão a gente leva 20 anos para corrigir vocês vão ficar sem certificado tá por fim então galera a gente gostaria de agradecer a presença de vocês nesse mini curso e dizer para os homens que estão nos assistindo que prestigiem o trabalho realizado pelas mulheres que dêem visibilidade nós homens a gente tem um papel importantíssimo na luta por equidade de gênero que é parar essa essa cultura de pensamentos sexistas né e para as mulheres que estão assistindo a mensagem é é que lugar de mulher é onde ela quiser tá não existe nenhum nenhuma imposição não existe nenhuma limitação para vocês vocês podem ser o que quiser vocês podem ser astrônomas físicas literárias vocês podem ser biólogas vocês podem ser o que vocês quiserem tá muito obrigado e até mais galera tchau tchau